Dá que eu te dou outra! Dá que eu te dou outra! Você é uma idiota! Você é ignorante! Vagabunda! Chora agora! Chora! Se isso é inaceitável, isso também é. Dá que eu te dou outra! Dá que eu te dou outra! Você é uma idiota! Você é uma idiota! Vagabunda! Chora agora! Chora agora! Quem não respeita as mulheres, não merece o respeito das mulheres. Você é uma idiota!